Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o novo Sukumimus. Olha aqui que bonitão ele tá, eu fiz aqui meio que um Sukumimus na cor aqui do canal. Opa, o cara tá me mandando amizade, vou mandar amizade pra ele. Tá aqui comigo, ele é todo brancão, olha que legal ele. E a gente aqui é meio preto, marrom e azul, muito legal. Vou ficar juntinho aqui com ele. Tem outro Sukumimus ali na frente. O que ele tá mandando ali? Provavelmente ele deve ter... Ah, eu sabia, eu vi que ele tava meio alvoroço. Mas é por causa daqueles alossauros ali, ó. Eles estão comendo alguma coisa. Eu acho que é uma carcaça já em decomposição. Bom, vamos lá, vamos sair correndo aqui. Olha o outro Sukumimus. Pelo menos agora a gente tá em três, né, é uma coisa muito boa. É verdade. Aí, três Sukumimus. Andar juntinho aqui no meio. Olha que legal. Caraca, o tamanho da nossa família, velho, gigante. Vamos dar uma andadinha. Vou utilizar o meu faro aqui, claro, né, pra ver se tem mais alguma coisa em volta. Alguma carcaça. Lá atrás eu tô vendo um Uta vindo já. Ele tá correndo, tá vindo na nossa direção. Não sei pra onde aqui esse grupinho quer ir. Se bem que tem vários lugares pra andar, né. Então, de repente eles estão indo em direção às docas. Ou se não, eles devem estar indo em direção ao lago que tem bem aqui do lado. Vamos segui-lo só. O jeito que a gente caminha. Parece que tá meio que dançando e... Sei lá. É engraçado. Ai, ai. Ó, os alossauros estão mandando amizade. Ih, aumentou o grupo deles. Eu tô vendo agora quatro alossauros juntos. Se eles decidirem ir atrás de nós, vai ser uma luta boa. Bem disputada. Mas vamos seguir aqui, em conjunto, a nossa família. Eu até vou dar um grito aqui agora, pra ver se eu localizo outros sucumimos. Porque essa região é bastante movimentada. Então a chance da gente encontrar mais dinossauros ou mais sucumimos é muito grande. Então vamos lá, vamos dar o grito. Até eles deram. Vamos continuar andando. É, nenhum sucumimos respondeu a gente, infelizmente. Mas vamos na fé aqui, né. Vamos no passinho do sucumimo. Dancinha maluca. Opa, eles estão correndo. Tem alguma coisa aqui? Do nada começaram a correr? Ó, vou dar um grito também. Eita nossa, o que será que houve? Bom, não tô vendo nada. Mas eles estão correndo loucamente aqui. É, parada. Eu acho que, na verdade, só deu um piquezinho. Pra correr mesmo, gastar caloria. A gente tá muito gordinho. Só que não, né. A gente tá mágore. Vamos lá, vamos isolar o nosso nariz. Vai, nariz. Ajuda a gente. Preciso da comida. Ó, localizamos água ali na frente. Já uma coisa. Nossa, eu acho que eu ouvi um Carnotauro. O Carnotauro é meio chatinho. Eles correm bastante. Então, é capaz deles poderem querer atacar a gente. Já que eles têm uma velocidade maior, eles podem morder e sair correndo. E aí deixa a gente no sangramento, né. Que é uma coisa chata. Demora pra passar e incomoda também. A gente fica ferido. Deixa a gente muito cansada. Tá, vamos continuar andando aqui. De repente a gente encontra mais comimos. Ou pelo menos um lugar pra gente ficar. Precisamos chegar rapidamente no nosso objetivo. Porque aqui na frente. Como tem um laguinho, é muito bom pra gente ficar dentro dele. E fugir dos tiranossauros. Porque infelizmente os tiranossauros podem nos eliminar, né. Tem isso. Não foi, a gente tá quase chegando. Ó, lá tô vendo um já. Até aqui ele já alertou, ó. Estou alertando porque viram dinossauros ali na frente. É, os T-rex mesmo. Ih, rapaz. Vai pra cá. Chegamos. Lá estão os tiranossauros. E também alossauros. Mas agora a gente já tá na água. Já estamos no nosso habitat. Vamos entrar aqui. Vamos entrar no meio. Olha lá os alossauros. Só estão de olho. E tem uma família de sucumimos ali também. Com alguns filhotinhos. Tem até espino. Eu acho que eles querem se juntar à família. Tô mandando bastante amizade aqui. Vamos lá. Vamos se juntar a eles. Bora, bora, bora. Tô mandando amizade também. Porque eu quero me integrar a essa família. Caraca, é uma família muito grande de sucumimos. Olha ali. É muito sucumimos. E agora tem mais três, né. Contando comigo. Caraca, é a maior família de sucumimos que eu já vi na vida. Vamos na amizade. Será que eles vão me aceitar? E o meu grupo? E aí? Ó, opa. Mandaram F. Mandei F também. Aê. Aê. Caraca, olha o tamanho dessa família, velho. Tem um monte aqui. Ih. Relaxa. Aí, ó. Tamo juntinho. Perfeito. Acho que tá de boa. Aí, ó. Vamos deitar. Fica juntinho aqui. Por favor. Não me ataque. Ainda tá meio suspeito, mas... Tá tranquilo, pelo menos. Agora. Vem, ó. Pode vir. Parece que tá de boa. O outro tá meio que... Não sei se eu vou. Eu já tô aqui deitado. O cara pode começar. Eu acho que esse aqui é o Alpha. Ele, tipo, parece, sei lá, mais feroz, né? E ele tentou... Vocês viram que ele meio que deu uma ameaçadinha, mas depois deu uma amizade. Eu acho que ele é o líder. O cara vai ficar junto com eles. Vem, amigo. Eita. Nossa, tá bom então. Tá bom então. O cara me ameaçou, velho. Caraca, me ameaçou e me expulsou. Eu achei que a gente ia fazer uma família feliz, unida, mas foi expulso. Vamos ficar aqui, né? No nosso teitório agora. Pelo menos essa parte do logro. Daqui a pouco eu vou ter que utilizar aqui o N, né? Pra vocês enxergarem a Night Vision. Caraca, a luz tá bem forte. Meus olhinhos ainda não estão adaptáveis pra essa luz toda. Vamos atravessar. Vamos nadar. Ih, ali tem espinossauro. Mó medo, velho. Mó medo. Vamos atravessar com cautela aqui no meio da água. A gente já foi expulso. O que mais pode acontecer? Ser engolido por um espinossauro? Mas pelo menos a gente tá com a nossa família inicial, né? Que a gente encontrou, que nos adotou. Já é uma coisa boa. Bom, vou passar aqui do lado. Ali tem mais um sucumismo. Será que aquele ali pelo menos vai se integrar na nossa família? Tem até pack ali, ó. Dois packs. Tá, vou utilizar o N agora porque tá ficando difícil de enxergar. Vou ficar embaixo da água aqui, ó. Vou mandar amizade com aquele sucumismo. E o sucumismo, ó. Tudo é bom, hein? É, pelo menos não. Vou tentar pegar aquele pack. Só vou deitar um pouquinho. Aí eu recupero a estamina. E aí eu já vou pra cima. Olha, tenta pegar aquele pack. Deixa eu olhar pra trás pra descer. Não dá, não. Tem só um Baryonyx lá. Olha, tenta pegar o pack. Eu vou tentar me aproximar um pouco. E aí eu ataco. Vamos ver se a gente pega. O outro nosso foi pra lá. Ih, vamos lá ajudar, então. Ele deve estar com problema. Estamos indo aí, brother. Ele tá indo atrás. Acabou toda a estamina dele. Ih, rapaz. Ah, é um Ceratossauro. Eu achei que era um pack. Ah, não. Vamos pegar. Pega ele, pega ele. Tô ajudando. Tô indo ajudar. Tô indo ajudar. Com licença. Mordi. Aí, 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 aí. Vem pra cá, vem pra cá. Não corre pra lá. Não corre pra lá. Aí, ó. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Toma. Toma. Aí, dei umas transmordilhas. Aê, consegui. Aí, eu abati ele. Valeu, clã. Aí, ó. Praticamente, tirei 50% da vida dele. Fui bem. Tô sangrando aqui, mas não tem problema. Pronto, cacei pros meus familiares. Eu nem tava com tanta fome, assim. Mas já que o branco que eu tava com fome, cacei pra ele. Deixa eu ver como é que tá aqui. Olha, já tá bem escuro. Vocês podem ver. E esse ceratossauro, pelo que parece, era tudo preto. Ele tava tentando se camuflar na noite. E a cabeça é vermelha. Ele é preto e vermelho. Beleza. Mas não conseguiu se camuflar da gente. E agora estamos aqui já com uma carcaça. Dá pra comer bastante. Vai durar bastante. E tá agora ali o espino e os t-rex convivendo um perto do outro. Enquanto a gente tá aqui. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.